Entonado num tordilho da cruza Moura da Luz Nena Franco vem ao tranco na direção do povoado Sabe bem de onde é que vem Da velha estirpe tropeira Dos maragatos de Espanha, buscadores de horizontes Só entende o rumo da estrada Quem sabe onde ela começa E não esquece as origens Pra onde vai desenha o rumo Escora a vida no braço Nos atos e na palavra A memória retrocede longe na poeira do tempo Um ancestral muladeiro de cera da Sorocaba Barba branca, chapéu grande Abre um caminho pioneiro Lapa, lapa, lajes, evacaria, passinho Pinheiro, pinheiro torto Costeando a velha cruz alta As terras da mãe de Deus As terras da mãe de Deus Lindos vergéis Muitas bênçãos Ergueram Ergueram rancho e família No antigo posto São João Costeando o rio Toropi Lendária cerca de pedras Envolta em musgo e silêncio Guarda pretéritos Os fatos que não chegaram na história Os livros trazem tão poucos E os poucos são do poder Os tauras da lida bruta passam a margem do olhar Riscaram rumos Picadas Pra cruzar tropa e destino Semeando um mundo futuro Ao descaso relegada Indiada Moura espanhola Império de bois e potos Sob as ruínas missioneiras Estraviado seus rebanhos Novo legado em raíza Para brotar em cidades Tranco lento Nena franco Junta passado E presente Anteve longe o futuro Sem tropas Pelas estradas No longe o som do sincero Sangue de várias culturas Na memória inquebrantável Somos filhos das estradas Minas herdeiros Dessa memória Que refundou O Rio Grande 13 Quando ocupou Parte O Horace Muito É Porque